Mas quando Deus falou isso aqui atrás, toda palavra de Deus é firme, é imutável, é comunicável, não pode falhar. E quando Deus matou o Filho antes da fundação do mundo, ele estava tão morto então quanto estava no Calvário. É um produto acabado quando Deus diz isso. E lembre-se, quando o Cordeiro foi morto, sua salvação foi incluída no sacrifício. Porque a Bíblia disse que seu nome foi escrito no Livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O que me diz disso? Então, o que vamos fazer? É Deus que mostra misericórdia, é Deus que o chamou, é Deus que o escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Jesus disse, vós nunca me escolhestes, eu vos escolhi. E eu vos conheci antes da fundação do mundo. Aí está.